O cenário de música brasileira hoje é um cenário muito vivo, muito rico, muito cheio de possibilidades, mas também muito nichado. Muitas vezes existem pessoas, a gente ouve de algumas pessoas, ah, porque a música brasileira já não é mais a mesma, ah, porque isso, porque aquilo. Essas pessoas não entendem que a música brasileira atualmente é compartimentalizada, vamos dizer assim. A música brasileira tem nichos muito distintos e cada um desses nichos tem as suas novidades e assim por diante. Obviamente que, para boa parte das pessoas, o que interessa é aquela música mais comercial, ou talvez a música sertaneja, ou talvez o arrocha e assim por diante. Ou o funk, que muitas vezes continua sendo atacado veementemente para a nossa infelicidade. A despeito de tudo isso, há uma riqueza, uma pluralidade muito grande de novos nomes, de nomes interessantes produzindo, tanto na música mais formalista, mais instrumental, uma música mais ligada às escolas de música, aos institutos musicais que nós temos no país, assim como uma música mais pop, mais de pista, uma música mais experimental também. E a gente tem, dentre esses nomes todos, Duda Beach à frente de um levante de uma música brasileira mais pop, uma música brasileira mais contemporânea, uma música brasileira que quer falar para a massa, que quer falar para a grande maioria. Duda Beach lançou esse álbum no ano de 2018, e de 2018 para cá tem se tornado o nome de frente dessa nova geração que quer se comunicar, quer se comunicar com o máximo de pessoas possível. E é sobre esse disco que a gente fala agora. E você pode, enquanto isso, apertar o sininho, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, etc, etc, etc. No ano de 2018, então, Duda Beach lançou o seu primeiro álbum, Sinto Muito, o álbum produzido por Tomás Troia, seu companheiro, um músico proeminente dentro da cena, do cenário de música no Rio de Janeiro, né? E o disco ganhou muitos elogios, o disco foi um disco que, de alguma maneira, conseguiu já quase que imediatamente colocar Duda Beach nos holofotes, né? Um dos motivos é que Duda Beach fazia uma música brasileira pop. Duda Beach apostou numa música brasileira mais pop porque sabia que havia um público ávido para aquilo. E também porque sabia fazê-lo, né? Duda Beach, quando lançou esse álbum, acabou, de alguma maneira, sendo influenciada diretamente, é isso que ela diz em suas entrevistas, pela música pop brasileira dos anos 90. E qual era essa música pop brasileira dos anos 90? Era a chá music de grupos como El Chan, como Banda Eva, Netinho, e também o pagode dos anos 90, né? Só pra contrariar, Molejo, Catinguelê e vários outros nomes daquele período, né? Quem é que não sabe cantar Eu Mentido, Razão Brasileira? Duda Beach, então, quando lança esse álbum em 2018, consegue, de alguma maneira, não apenas conversar com um público mais amplo, dentro desse nicho segmentado, daquilo que a gente chama indie, como ao mesmo tempo, ela tenta olhar para além desse público, entendendo que esse público, muitas vezes, é um público ensimesmado. É um público que costuma ficar olhando pra si mesmo e apenas ouvindo os seus. Duda Beach já disse em algumas entrevistas que ela gostaria de gravar com Ivete Sangalo. Isso diz muito a respeito das orientações musicais dela, daqueles que orientam, de alguma maneira, o seu gosto, o lugar em que ela quer estar e por onde ela quer passear. Então, Duda Beach, de alguma maneira, quer conversar com mais pessoas, quer cantar pra mais gente. E isso é um desejo que diz um pouco sobre uma geração em que Duda Beach está à frente. Geração que inclui artistas como o Silva. O Silva que também consegue, atualmente, falar com um público mais amplo. O Silva que veio desse universo mais indie, um universo mais ensimesmado, através dos seus primeiros discos. E hoje em dia grava com gente como a Anitta, como Ludmilla, a Alice Caymmi, que é uma artista que também fez alguns discos muito elogiados pela crítica e que, num dos seus últimos trabalhos, gravou, por exemplo, com a Pabllo Vittar. Pabllo Vittar, que é um dos grandes nomes dessa música brasileira mais pop. A gente tem, pra além desses nomes, também Rosa Neon, a gente tem também Francisco Elombre. Então, são artistas, bandas, grupos, que pretendem não apenas fazer uma música brasileira moderna, uma música brasileira contemporânea e pop, mas querem também conversar com mais gente. E o disco de Duda Beat, por encrença que parível, embora tenha falado com mais gente, tenha sido um disco elogiado pela crítica, tenha entrado nas listas de melhores álbuns, sabe-se lá o que isso significa, ou que crédito, de fato, represente. De alguma maneira, Duda Beat entendeu que precisava de mais. E esse mais chegou muito rapidamente na carreira dela, quando Tomás Troia, produtor do disco, seu companheiro, produziu, junto com Lux Ferreira, um dos músicos de sua banda, o remix pra Bixim. Esse álbum aqui, que eu tenho em minhas mãos, é o disco da Duda Beat, de 2018, na versão da revista Noise. A revista Noise produziu um álbum, um vinil vermelho, muito bonito, tem um encarte caprichado. Esse disco saiu no ano de 2019, início de 2020, a virada ali, e rapidamente se esgotou. O trabalho da Duda Beat, que eu apresentei o vinil agora pra vocês, está disponível em todas as plataformas, e é um trabalho que, de alguma maneira, acaba sendo superado justamente pelo remix, que fez dele mais popular. E o que eu quero dizer com isso? O disco é um bom disco, um disco com algumas boas canções, um disco bonito, com uma temática de sofrência, como o Duda Beat já disse em várias entrevistas. O que, de alguma maneira, rompe com certo preconceito contra aquilo que a gente chama de brega, né? Mas Bixin, o remix, colocou a música pras pistas. Eu mesmo que sou DJ, discotequei muito essa faixa na festa suave, em outras festas aqui de Florianópolis, pra esse tipo de público, um público mais jovem, um público a fim de ser feliz, um público dono de si, um público que se adona do seu corpo, do seu discurso, né? Um público muito atento a essas questões, e questões pertinentes, questões importantes, questões que aqui não se negam à importância. Mas, de alguma maneira, Duda Beat acabou representando isso, também, se não preconceito com a pista, com a música pop mais colorida, e logo depois de Bixin ter saído, alguns meses depois, ela gravou um dueto com Jalú e com Matheus Carrilho, que foi da banda Uó, e esse dueto já mostrava o desdobramento do que era o remix de Bixin, né? Uma Duda Beat mais colorida, uma Duda Beat mais fluorescente, uma Duda Beat mais da pista, uma Duda Beat pop. E essa artista e as suas nuances, que eu venho comentando aqui, de alguma maneira, são desdobramentos de uma revolução que começou na música brasileira há algum tempo já atrás, há uns 10 anos atrás, talvez, mais ou menos, quando a gente tem o surgimento de uma cena paraense, muito dona de si, com gente como Gabi Amarantos, Felipe Cordeiro, mas a respeito desses discos e desses outros artistas, a gente fala mais adiante. Legenda Adriana Zanotto